Quando o sol se põe, o São Paulo brilha para os japoneses. Treinar sob a luz de refletores não é comum no Brasil. Mas na última semana de treinos para o Mundial, é a melhor maneira de se habituar ao frio que vai castigar o time nos dois jogos. Três graus. E mesmo assim, Tóquio está fervendo no ritmo das compras de Natal. Caminhões circulam a noite toda, lembrando que nos próximos dias, esta é a capital mundial da bola. Mas quando São Paulo acorda, parece estar em outra cidade, em outro mundo. A visão que os jogadores têm da janela do quarto, é uma ilha de sossego no centro de uma das maiores metrópoles do mundo. Estes jardins simbolizam poder. Manchester, Bayern de Munique e Real Madrid já contemplaram essa mesma paisagem, num lugar que costuma ser reservado para os favoritos ao título. Na folhagem de outono, árvores de três cores dividem espaço com os uniformes tricolores. No fim da tarde, o sono vem forte devido à diferença de fuso horário. Os jogadores têm ordem para sair do quarto, caminhar e desfrutar da paisagem. Temos aí um parque lindo, né? Tudo bem agora, o importante é jogar bem e ganhar. Amoroso já está confirmado como titular no comando do ataque tricolor. Maior artilheiro do São Paulo no Brasileirão 2005 com 12 gols, só espera para saber quem será o seu companheiro na frente. Grafite era o principal atacante tricolor no começo da Libertadores, mas se contundiu durante a competição e só retornou aos gramados na penúltima rodada do Brasileiro. Deve ficar como opção para o segundo tempo. Christian jogou boa parte do Campeonato Brasileiro ao lado de Amoroso, mas apesar disso, também deve começar no banco. Quem está mais cotado para começar jogando na semifinal é o atacante Aloysio, recém-contratado do Atlético Paranaense, ele ganhou a confiança de Paulo Otuori e deve fazer a sua estreia como titular. Quem quer ser campeão do mundo não pode acreditar no óbvio. Parece um treino de rotina, certo? Errado. Quem quer ser campeão do mundo precisa estar sempre disposto a confundir. Grafite assume o papel de homem surpresa e pode começar o Mundial como titular. O joelho não dói mais. O único problema é a dor na orelha, vítima do excesso de bom humor dos companheiros. Será que ele vai jogar? Tem esperança de poder sair jogando, mas também trabalha com a possibilidade de ficar à disposição e entrar no decorrer da partida. Paulo Otuori desconfia até da bola e arma marcação cerrada na arquibancada. Os homens de branco não veem o treino. Buscam o perigo disfarçado em outro lugar. Só olhos bem atentos conseguem perceber os detalhes que podem atrapalhar o título. O estádio, aparentemente vazio, pode esconder inimigos perigosíssimos. Pensando nisso, o São Paulo trouxe para o Japão até um departamento de combate à espionagem. Contra alguns 007 a serviço do Liverpool, Derville Silva vasculha tudo e não revela nada. Só conversa na linguagem dos agentes secretos. Nenhum espião, nada? Não, a princípio parece que não. Tudo normal. Nenhum árabe aí, né? Porque só japonês da área. É. E se algum espião das Arábias estiver a serviço do Alithrad, Marcão não vai deixar. Nenhum árabe não, né? Não, não, não. A não ser renovar o avião. Tinha um lá, estilo Bin Laden lá, mas... Mas não. O mundo contra o São Paulo. Bola na rede. E a rede de intrigas não vai conseguir trabalhar. Não com o São Paulo. Um candidato ao título sempre positivo. E operante. TKS, hein? Tem QRV por aqui, ok? Uma entrevista para os jornais japoneses, no próprio hotel. É o que de mais emocionante tem acontecido para quebrar a rotina do circuito treinamento e internet. Desde que chegaram aqui, há uma semana, os jogadores só deixaram o hotel onde estão hospedados uma vez para ir ao centro de compras de eletrônicos atender os pedidos dos amigos e parentes. Mesmo que quisessem quebrar esta regra e alguém tentasse escapar escondido, quem é que se arriscaria a tomar um ônibus errado aqui em Tóquio. O destino desse aí nem inglês. Você fala inglês? Não falo inglês. Falo inglês. Português? Não sei. Josué divide o quarto com Cicinho. Entediado com a concentração, confessou. A gente tem uma amizade sadia, uma amizade muito boa, tem um carinho muito especial, mas aos poucos o assunto vai acabando. Enjoado, um da cara do outro, o volante fez o melhor que podia pelo lateral. Mesmo para passar a máquina tem que ter um pouquinho mais de capacidade. Esse é o que está faltando. O Josué é bom jogador de futebol mesmo. É, ele é muito bom jogador de futebol, porque como cabeleireiro é muito fraco. Depois vocês olham o dele aí e dão a nota. Está aí a careca, o Brasil. O primeiro coletivo do São Paulo no Japão foi neste domingo, com portões fechados. Ninguém viu. Quem participou garante que o técnico Paulo Autuori ainda não definiu a dupla de ataque. Os jogadores, embora ainda reclamem muito, já se mostraram bem adaptados ao fuso horário. Falta ainda acertar os ponteiros com o campo, que pede mais velocidade por ser regular e ter um gramado mais baixo, e também com a bola menor e mais pesada. A bola ainda, a gente está sentindo um pouco de dificuldade ainda, um pouco diferente do que nós íamos jogando. Os primeiros contatos não foram tão bons, mas você vai pegando a maneira de bater na bola, o chute vai saindo com mais força, você vai aprendendo a colocar ela de uma maneira melhor na área para os atacantes e por ela ser um pouco pesada, um pouco mais pesada do que a outra, você tem que colocar um pouquinho mais de força. Então, isso daí nós estamos nos adaptando legal e com o frio, com o gramado, com o fuso horário, então isso daí está tudo dentro dos planos e está tudo legal. O vento castigou o time nas tribunas em 90 minutos intermináveis, em que a melhor jogada foi voltar para o hotel. Aqui, o calor brota das panelas. calor, sabor e um perfume bem familiar. Feijão brasileiro é o combustível do São Paulo para conquistar o mundo. Ainda bem, se o time precisasse comer peixe cru, não saberia nem por onde começar. Para falar a verdade, nem sei de onde que é o sushi, se é daqui, se é lá da China, se é lá da Coreia. Parece que é daqui. É daqui, né? Calma, grafite. O tempero brasileiro que o São Paulo trouxe na mala já conquistou as mãos orientais. Mãos acostumadas a cortar sushi se renderam aos sabores que vieram de longe. Chefe de cozinha e mágico, as mãos de Masayuki Suzuki tem o poder de aproximar Brasil e Japão e do outro lado do mundo fazer o São Paulo jogar em casa. Pelo tamanho do prato dos jogadores, eles estão satisfeitos. Meu negócio é feijão, arroz e farinha. Farinha? Aí já é demais. E não é que tem? Farinha de mandioca, do jeitinho que a gente conhece. Só o nome é diferente. Furikake. Furikake. E o chefe generoso prepara muito mais. Até lagosha, fazia tempo que eu não comia lagosha. Acostumado a comer barro em Maceió, comendo lagosha aqui. Para todos que vieram de tão longe, o destino pode estar reservando alegrias ainda maiores. Está chegando a hora e ninguém duvida. Na base do furikake, esse título sai. Furikake vai sair com ele. Alguns jogadores acham que a conversa deveria ser entre a diretoria e todos os atletas do São Paulo. Não só com o goleiro Rogério Senni. Então, como a gente está com o repórter Pedro Bassan lá, nós vamos esclarecer. Ele conversou agora há pouco com o presidente Marcelo Portugal Gouveia e com o lateral Cicinho. Os jogadores designam companheiros para conversar com a gente. Nós conversamos, acertamos tudo e não existe absolutamente nada. Se os jogadores não... Porque nós não vamos conversar com os 24 jogadores sob premiação. Então, nós conversamos com os representantes dos jogadores e ficou acertado e tudo absolutamente tranquilo. Quem cuida é o Rogério Senni por ser o capitão e ter mais tempo de clube. Então, foi tudo conversado. Vai ser acertado e vamos esperar aí para ver o que ele vai falar. Provavelmente, agora na janta já vai ter a resposta aí e nós vamos aguardar para ver quanto vai ser esse prêmio. Quando o São Paulo começou o treino noturno, você ainda mal tinha terminado o café da manhã. Mas estar 11 horas à frente do Brasil não significa que em Tóquio o tempo passa mais rápido. O alongamento e o aquecimento mais demorados podem anular o frio de 3 graus. Mas não espantam o tédio e a ansiedade da espera. Uma combinação perfeita para estragar a tranquilidade. Falta do que fazer dá muito no que pensar. Se o São Paulo receber 4 milhões e meio de dólares pela conquista do título, de quanto deve ser o bicho? A questão ganhou corpo entre os jogadores a partir de declarações do próprio presidente do clube ao dizer que gostaria que eles soubessem o valor do prêmio quando entrassem em campo. O mesmo Marcelo Portugal Gouveia que numa entrevista exclusiva ao Esporte Record bateu de frente com aquele de quem se espera a condição de maior estrela no Mundial de Clubes. Magoado com a demora na renovação com o São Paulo, Amoroso acertou um pré-contrato com o Tóquio FC. Com multa estipulada em 500 mil dólares, o documento na visão do dirigente é uma tentativa de golpe. Ele não era obrigado a assinar o pré-contrato, ele é jogador do São Paulo, com o contrato até 31 de dezembro. Tá certo? Isso aí parece que provocou um pré-contrato para ganhar uma multa de 500 mil. Não, foi eu que assinei, foi meu representante. Eu relato com ele, ele tem total poder para resolver essa situação. Está fora de cogitação, o São Paulo não vai cuidar disso. Espera que ele tenha uma boa, bom término de contrato com o São Paulo, ele é um grande jogador e depois cada um segue a sua vida. Quando comparamos a situação do atacante com a de Luizão, que no meio do ano também foi para um clube japonês, o presidente fez nova revelação. O jogador não saiu só por conta de um salário maior. Ele tinha uma divergência com o técnico Leão e ele naquele momento de crise, vamos dizer, ele assinou um pré-contrato e depois ele até se arrependeu, eu acho, mas aí ele não podia, tinha que cumprir o contrato. Nós não vamos agora ficar na dependência de pagar multas de pré-contrato. Se o atleta quer ficar no São Paulo, ele fica, se ele não quer ficar, ele vai. Eu tenho um contrato com o São Paulo até dia 31. É verdade que existe um pré-contrato com o FC Tóquio, mas que não impede de ficar no São Paulo, pelo contrário, me sinto muito, muito bem vestindo a camisa do São Paulo e já falei que só ia decidir depois do Mundial. Se ele dividir, parcelar, pagar uma parte dessa multa e tal, dá pra conversar? Se ele pagar a multa, não tem problema nenhum, ele paga a multa e faz contrato com o São Paulo e segue em normal. Você chegou a conversar com o pessoal do grupo pra tranquilizar e não deixar o ambiente se perturbar por causa disso? Por quê? Eu acho que não tem problema, todo mundo é profissional e sabe do que tem que fazer. Primeiro porque não tem mais menino, né? E eu não sou mais menino, então eu acho que o grupo entende, o grupo sabe que qualquer jogador que vem a vestir a camisa, mas num momento importante desse, não pensa em outra coisa a não ser campeão mundial. A parte de campeão mundial eu acho que é bom pra ele, é bom pro São Paulo, eu acho que é tudo uma coisa muito boa e espero que dê tudo certo e que ele seja feliz. No campo, ao menos aparentemente, o grupo continua unido em torno de um objetivo comum. E o nosso enviado ao Japão, Lívio Lamarca, está conosco por telefone e vai nos dar as últimas informações sobre o campeonato mundial interclubes da FIFA, a Copa Toyota Japão 2005. E aí, Lívio, boa tarde pra nós, boa noite pra você. Essas confusões envolvendo... Boa noite, Carolina. Boa noite, Lívio. Essas confusões envolvendo a renovação do amoroso e a premiação podem azedar o ambiente no São Paulo e atrapalhar todos os planos feitos pela diretoria, hein? Olha, Carolina, do ponto de vista da diretoria, sim. Esse caso do amoroso em especial criou uma sinuca de bico para o presidente Marcelo Portugal Gouveia. Por quê? Porque se o time, por acaso, não ganhar o título, vão acreditar isso a ele, por essa inabilidade dele. Porque como a gente viu na matéria, ele é quem gerou essa confusão quando disse que o valor ainda não tinha sido estipulado. E se o time vencer e amoroso não continuar na equipe, ele vai ser cobrado como incompetente. E isso, São Paulo as veste nessa eleição e a oposição de olho no cargo de presidente do clube. Mas em campo, entre os jogadores, não deve acertar muito. Assim como a questão do bicho, que também, como a gente viu na matéria, foi uma inabilidade do presidente, muito mal assessorado do ponto de vista da comunicação, porque hoje, ele já disse que estava acertado há muito tempo esse bicho quando foi ele quem quatro dias atrás apenas disse que nada disso estava resolvido. Por que é que não deve acertar em campo? Por quê? Há amoroso, no caso do contrato, com um título desse na mão, ele só se valoriza. Se valoriza para um clube qualquer, não só pelo Pocio FC, como, por exemplo, para um clube francês que chegou a enviar aqui essa semana ainda ontem tinha um empresário que se disse credenciado pela FIFA com uma proposta por ele. Com essa confusão, esse empresário até desapareceu de campo, mas ele chegou a rondar o hotel do São Paulo para tentar fazer uma proposta. E, Lívia, como é que está o ambiente em Tóquio? Perdão, como é que está o ambiente em Tóquio? A torcida vai apoiar quem amanhã? E o clima pode nevar durante o jogo? Pois é, pode sim. Pode nevar porque a previsão é de cerca de 1 grau centígrado à noite. Se errar por décimos de centígrados, vai acontecer o quê? Neva, próximo de zero, neva, como aconteceu com o jogo do Al-Itirado. Agora, dentro de campo, o time vai estar dentro, porque a todos interessa ganhar, porque ganhando, inclusive a questão do bicho se torna mais fácil para os jogadores, porque eles vão ter que pressionar a diretoria, por isso que eles adiaram essa negociação, como estão tentando fazer, mas não deve chegar aos 200 mil dólares, como foi falado. Isso a diretoria já disse que não vai pagar, Carolina. A torcida está meio preocupada. Todo mundo que está chegando aqui agora, de ontem para hoje, Tóquio foi invadida por paulistas e são paulinos de várias partes do Brasil preocupados com essa situação. Mas se o São Paulo jogar mal, com certeza não vai ser por causa disso, vai ser talvez por causa do frio se estiver num mau dia. e vai ser muito difícil não vencer essa partida do Oitirado, primeiro porque o time não é isso tudo e está bastante desfalcado. De ontem para hoje já perdeu mais dois jogadores por suspensão. O meio campo Job, que é um camaronesse, ele tinha sido expulso durante uma partida da Copa da Ásia e o próprio São Paulo questionou se ele não tinha duas partidas de suspensão. A FIFA acatou esse recurso do São Paulo e ele está fora do jogo. Assim como o zagueiro Osama, que está suspenso, acabou de ser suspenso pela FIFA por um ano por ter agredido um fotógrafo. Apesar de ter agredido um fotógrafo e ser chamado de Osama, não é o Bin Laden, viu? Está certo, Lívia. Obrigada e boa noite para você. Bom dia para você, ou melhor, boa tarde para você. Está chegando a hora do São Paulo estrear no Mundial. O Japão é o centro do futebol. Por isso, o Globo Esporte dá o seu boa tarde na base do Konichiwa. Não é, Pedro Baçã? Konichiwa. Boa tarde. O Globo Esporte está no Japão junto com o São Paulo. Hoje você vai ver o último treino, a turbulência nos bastidores, a paixão da torcida, tudo o que envolve um time que quer ser tricampeão. O treino é só uma desculpa. A vontade mesmo é de deitar nesse chão, se esparramar nessa grama. É hora de plantar as sementes do título nesse terreno fértil de glórias e conquistas. Só pisa aqui quem já é vencedor. Só sente esse vento gelado quem já derramou muito suor. Para muito poucos, essa glória se repete. Doze anos depois, o São Paulo está de volta ao gramado do Estádio Nacional. Neste treino, não há mais o que corrigir. Agora, vontade e tradição se juntam em busca do tri. Cabem 55 mil pessoas neste lugar imenso. Bem maior, era o sonho daquele menino pobre no dia em que o São Paulo venceu aqui pela primeira vez. Há 13 anos atrás eu estava lá em São Paulo, lá em Campolim Paulista, assistindo com meu pai, com meu irmão, com conquista de 92, e hoje estou podendo estar aqui. Acho que é gratificante. Todos se lembram daquele 13 de dezembro. Cicinho não era São Paulino, mas o estômago dele sempre foi tricolor. Graças a Deus, aí eu pude fazer parte dessas duas comemorações, e duas vezes também ter churrasco. Amoroso viu, agora vai viver. Três anos atrás eu estava aqui no Japão prestigiando o São Paulo aqui nesse estádio na arquibancada. Ele é o único atacante com vaga garantida. Hoje, tudo o que Paulo Autuori revelou foi que o esforço de grafite não adiantou. Saí dentro o Aloysio e o Cristiano. O outro é aquele que vai começar jogando do lado amoroso, no mais está tudo definido. Nesse grupo em que quatro lutam por uma vaga, o favorito é o último a chegar. Aloysio anda sorrindo demais. Ah, estou feliz por estar aqui. Eu acho que é o jogador do Brasil, do mundo, que não quer jogar no São Paulo e principalmente disputar um Mundial. Problemas existem e nenhum jogador brinca de faz de conta. A premiação pelo título ainda não está definida. E ninguém sabe se depois do Mundial amoroso vai ficar. E no treinado é decidido ainda. Meu contrato termina dia 31 e como eu falei, preferência do São Paulo na renovação e só vamos conversar depois do Mundial. Mas não dá mais tempo de pensar em nada a não ser no Al-It-Radio. É hora de parar de treinar. Nos últimos momentos de espera, o único exercício vai ser imaginário. Pensar nessa arquibancada lotada e o talento brasileiro fazendo o japonês vibrar. O estádio dos melhores do mundo estava com saudades do São Paulo. Há 13 anos o São Paulo era campeão do mundo pela primeira vez vencendo o Barcelona. Naquele dia um goleiro, terceiro goleiro reserva do São Paulo acompanhava o jogo do Morumbi. Você imaginava, Rogério, que hoje, 13 anos depois fosse estar pisando no mesmo gramado? Não, não. Não imaginava nem que chegaria a jogar pelo São Paulo por tanto tempo assim. Mas a vida prepara as coisas para a gente, o destino, né? E felizmente hoje a oportunidade chega como naquela vez, só que hoje eu estou presente aqui. Isso é o fator mais bacana, mais gostoso que tem toda essa trajetória, toda essa carreira no São Paulo. Pedro Bassan, de Tóquio, para o SPTV. São Paulo, Yal Ithrad, você vê aqui na Globo amanhã de manhã, logo depois do Bom Dia Brasil. O nervosismo que paira no ar vai além da ansiedade da estreia. Os dirigentes estão irritados com o amoroso. Um dos principais jogadores do time já assinou um contrato para jogar no Japão. Mistura a esperança do título com um tom de despedida. Meu pensamento é em ser campeão mundial, vestir na camisa do São Paulo e entrar para a história do São Paulo. Em poucos meses, conseguir duas conquistas. Isso aí, sem dúvida, para mim, prevalece acima de tudo. Outro problema, os jogadores ainda não sabem o quanto vão receber como prêmio em caso de vitória. logo mais vai ter uma conversa entre nós jogadores ali para se concentrar bem para o jogo, resolver tudo que resolver, mas entre nós jogadores a gente está vivendo um ambiente legal. Fora, assim, a diretoria, o pessoal que está aí, tem um negócio de premiação, transferência, a gente está procurando deixar para fora. A torcida troca as incertezas pela esperança. A turma que cresceu ouvindo histórias do bicampeonato chegou querendo viver a alegria do tri. Para outros, este cenário é bem familiar. Torcedores que estão aqui pela terceira vez e se integram facilmente à paisagem de Tóquio. A alegria brasileira vai se espalhando por Tóquio e pronto, multiplicação de São Paulinos no Japão. São Paulo, campeão! Hã? O lugar da cidade chamado de Porta do Trovão, há tempos não ouvia tamanho estrondo. a tripos!